O Comitê Permanente dos Altos Funcionários da Açadec está a analisar a situação financeira da organização no quadro do processo de industrialização e de criação de infraestruturas na região. Segundo Jorge Cardoso, o porta-voz da Cimeira, dos chefes de Estado e do governo da Açadec, a decorrer em Luanda, a 17 deste mês, o encontro servirá igualmente para discutir sobre a execução dos 96 projetos programados. De acordo com a estimativa orçamental necessária para os implementados, são cerca de mil milhões de dólares. E uma das ferramentas que procuraremos motivar e que será, portanto, facilitadora do financiamento é exatamente o Fundo de Desenvolvimento Regional, daí que, uma vez mais, a nossa Presidência prioriza, para além do capital humano, o financiamento do desenvolvimento e da integração regional. Portanto, este Fundo de Desenvolvimento Regional, que está inscrito no tratado desde 92, não tinha ainda sido operacionalizado. Estamos neste momento a fazê-lo e ele prevê uma capitalização de 13 mil milhões de dólares para, portanto, auxiliar o financiamento dos nossos projetos prioritários e prevê igualmente que cada país, portanto, possa contribuir com uma cota-parte para este capital que acabo de anunciar. Angola vai receber o testemunho para liderar a SADEC até agosto de 2024, durante a realização da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, em substituição da RDC. Com sede em Gabarona, Botsuana, a SADEC tem como um dos principais objetivos tornar a região industrializada até 2063, tal como consta na estratégia e roteiro da organização aprovado pelos Chefes de Estado e de Governo, em abril de 2015, para o período de 2015-2063.